Olá, me chamo Angelino Contes, sou professor de Química e a nossa aula de hoje vai ser sobre solubilidade. Vamos começar falando sobre os tipos de soluções, como é que elas se apresentam em relação ao seu estado físico de agregação da matéria. Elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Um exemplo de solução sólida é o bronze. Na realidade ele é uma liga metálica formada pela junção do Stein com cobre. O bronze é muito utilizado na fabricação de medalhas, moedas, estátuas e objetos decorativos. Já um exemplo de uma solução líquida a gente tem o vinagre. O vinagre é uma solução composta de água e ácido acético. Ácido acético com mais ou menos uma proporção de 5%. E um exemplo de solução gasosa, eu tenho o ar atmosférico, que seria a junção dos gases hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Bom, mas o que seria uma solução? A solução é a junção de um solvente com um soluto, onde o solvente ele se apresenta em maior quantidade. Já o soluto, ele se apresenta em menor quantidade. Vamos lá aqui para o nosso exemplo. 100 ml de solução de soro fisiológico contém 0,9 gramas de cloreto de sódio. Dá para a gente perceber que quem está aqui em menor proporção é o cloreto de sódio. Então, esse cloreto de sódio, 0,9 gramas, seria o que? O meu soluto, que estaria dissolvido em água, certo? Para formar a minha solução de soro fisiológico. E a minha água seria o meu solvente. O soro fisiológico é muito utilizado para realizar nebulizações, para limpar fortes, né? E para fazer a sepsia de lentes de contato. Bom, agora falando sobre solubilidade, né? Os compostos, eles podem ser hidrofílicos ou hidrofóbicos. Os compostos hidrofílicos são aqueles que possuem uma alta solubilidade em água, né? Já os compostos hidrofóbicos são aqueles que possuem pouca ou nenhuma solubilidade em água. Exemplo de compostos hidrofílicos, né? Eu tenho o açúcar, o leite em pó e o sal. Já exemplo de compostos hidrofóbicos, eu tenho a gasolina, o óleo e a areia, né? Esses três primeiros componentes aqui, que eu falei dos hidrofílicos, né? Todos são solúveis em água. Já esses três últimos aqui, gasolina, óleo e areia, né? Nenhum deles vai ser solubilizado em água. Ao colocar a gasolina ou óleo ou areia em contato com a água, claramente a gente vai ter a distinção de fases, né? A fase da água e a fase da gasolina, por exemplo. Vamos fazer uma questão aqui, certo? Para que a gente possa aperfeiçoar o nosso aprendizado. Um produto comercial chamado Escort Garden é utilizado sob a forma de spray em superfícies como as de estofados e tecidos, para torná-las à prova d'água. O princípio de atuação do Escort Garden é que ele torna a superfície... Então vamos lá, vamos prestar atenção no enunciado. Ele está falando que o produto torna a superfície à prova d'água, né? Então eu não quero que ele tenha afinidade pela água, né? Consequentemente, eu vou ter o quê? Uma superfície hidrofóbica, certo? Então letra A já estaria cortada, hidrofílica. Letra C também já estaria cortada, hidrofílica. Vamos ler agora a letra B e a letra D. Letra B, hidrofóbica impedindo que a água seja absorvida por ela. Perfeito. Letra D, hidrofóbica permitindo que a água seja absorvida... Não, está errado, né? Se ela é hidrofóbica, então ela não vai absorver a água. Então a letra D está equivocada. Resposta correta, letra B. Gabarito correto, letra B. Vamos lá. E as soluções, né? Como é que elas podem se apresentar? Elas podem ser insaturadas, elas podem ser saturadas ou podem ser super saturadas. Quando é que eu tenho uma solução insaturada? Quando a quantidade de soluto for menor do que o meu limite de solubilidade. Mas o que é o meu limite de solubilidade? É até quanto eu consigo dissolver o meu soluto em uma solução, certo? Uma solução saturada é quando eu chego no meu limite de solubilidade. Então eu tenho uma solução saturada. E quando eu ultrapasso esse meu limite de solubilidade, de soluto na minha solução, então eu tenho uma solução super saturada. Acompanha comigo aqui o nosso exemplo. O coeficiente de solubilidade da água a 20 graus Celsius é de 36 gramas. De NaCl para 100 gramas de água. Vamos observar aqui no próximo slide. Então, ó. A gente tem as três situações aqui, né? Ó. Eu tenho 100 gramas de água, certo? Em cada um desses meus Becker's, ok? Vamos lá. Qual é o coeficiente de solubilidade? 36 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água. Nessa minha primeira situação, eu coloquei 10 gramas de NaCl, ok? Eu vou formar uma solução insaturada, porque 10 gramas é inferior ao meu limite de solubilidade, que é 36 gramas, né? Então eu tenho uma solução insaturada. Nessa minha segunda situação, eu coloquei exatamente 36 gramas, que é o meu limite de solubilidade. Logo, eu terei uma solução saturada. E na minha terceira situação, eu coloquei 50 gramas, né? Lembrando que o meu limite de solubilidade é de 36 gramas. Então eu tenho uma solução super saturada, porque eu ultrapassei o meu limite de solubilidade, certo? 36 gramas foi solubilizado na minha solução. E 14 gramas foi o que restou no meu corpo de fundo, ok? Esse meu sólido aqui que não foi dissolvido. Aqui, 14 gramas de sólido que sobrou no meu corpo de fundo. Vamos responder mais um exercício, certo? Para a gente fixar bem todos os nossos conceitos de solubilidade que a gente está estudando. Quando preparamos uma solução aquosa, formada pela mistura de um soluto e um solutem com uma quantidade de soluto superior ao seu limite de solubilidade, podemos classificá-la como o quê, né? Então, ó, quantidade de soluto superior ao seu limite de solubilidade. Só pode ser o quê? Supersaturada, né? Então letra D, supersaturada. Perfeito. Bom, para finalizar nossa aula de hoje, né, vamos fazer uma análise sobre os fatores que influenciam na solubilidade, certo? Aqui a gente tem duas situações. A garrafa de refrigerante à temperatura de 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e uma garrafa de refrigerante à temperatura de 8 graus Celsius, sendo aberta, certo? Essa daqui de 8 graus Celsius a gente pode, né, exemplificar como um refrigerante que a gente retirou da geladeira, certo? Está lá geladinho. Vamos lá. A pressão e a temperatura são fatores que influenciam a minha solubilidade, ok? O meu refrigerante, enquanto ele está fechado, dentro do meu refrigerante, né, eu tenho uma alta pressão. E como é que eu percebo isso? No momento que eu giro a minha tampinha do refrigerante e eu vejo o gás escapar, certo? O meu gás carbono que está solubilizado no meu refrigerante, né, ele está todo ali solubilizado devido à alta pressão que a gente tem dentro do nosso refrigerante fechado. No momento que eu abro esse meu refrigerante, né, eu tenho esse escapamento desse meu gás carbônico saindo do meu refrigerante, ok? Nas duas situações. Na situação A, eu tenho uma formação maior de bolinhas, né, de gás carbônico sendo liberados para a atmosfera, certo? Porque eu tenho uma temperatura maior. Já na situação B, eu tenho uma temperatura menor, consequentemente, eu vou estar liberando menos gás carbônico, certo? Ou seja, quanto menor a temperatura, maior a minha solubilidade do gás carbônico no meu refrigerante, certo? Que é o caso da situação B, onde ele vai liberar pouco gás carbônico, porque a maior parte está ali dissolvida, né, quando comparado com a situação A, certo? Então, é isso, gente. A nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, né? Espero que vocês façam os exercícios para treinar mais um pouco e qualquer coisa, a gente volta aí numa próxima aula, viu? Tchau, tchau!